Música Alô, você está sintonizado no track? É isso, tá convidado a conferir o som orgânico da nossa banda Negróides junto com o som eletrônico de DJ Sia, picape, NPC As músicas próprias, minha e minha esse grupo que já estamos construindo há uns 3 anos Uma sonoridade diferente Mais convidados, inspirado no Central Acústica, tendência mundial na noite de São Paulo Track Morou? É Leão e Ice Blue Ice Blue e É Leão Confira Música 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 Música